Chega a Santa Nete! Vamos lá, vamos lá pra cima! Com a sua gestação penitiana! É o Mundo! É Santa Nete! É o som do bem! É o som do bem! É o som do bem! Viva! Com a sua boca! Olha só as cartões! Olha só as cartões! Vamos lá pra esperar, Jorge Cardojo! Nós estamos desconexando o nosso destino! Olha só a boca aí! Está presente a nação penitiana! Olha só a nação! Entra em cima, simplesmente! Viva em saudade! Viva em saudade! Abraça a rosa e os grandes carnavais! Ative o retorno de papas, onde todos curtiram o verdadeiro samba! Ative o retorno de papas, onde todos curtiram o verdadeiro samba! Música 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 Música